Olá, amados, tudo bem? Pastor Tiago, mais uma vez, com o canal Teologia Terra Plana, amém? E hoje nós estamos aí voltando com a nossa segunda parte na nossa coxa de retalhos. Fizemos um vídeo anterior falando aí da segunda parte na coxa de retalhos, né? Vamos falar sobre a questão da planicidade das águas, ok? As águas são planas, porque a terra é plana. Na primeira parte do nosso vídeo, nós falamos sobre a questão do cálculo de curvatura. E tivemos aí o apoio do nosso irmão, engenheiro Joed, que nos ajudou aí, fez o cálculo de curvatura da terra, né? Vamos dizer, a suposta curvatura, qual que seria o valor e a partir de quantos quilômetros nós podemos aí começar a entender e ver que há uma curvatura. Então, fizemos o cálculo, quem quiser aí dar uma olhadinha no vídeo anterior, ok? E hoje nós vamos colocar a prova aí para avaliar se realmente existe essa curvatura, ok? E se de fato, né, é como aí nos ensinaram na escola, ok? Como eu disse aí, a nossa coxa de retalhos e vamos então para a segunda parte. Águas planas, as águas são planas. E isso mostra que nós habitamos num reino plano, a terra é plana, ok? Queridos, nós vamos passar para essa segunda parte, como eu disse, né? E hoje nós vamos aí para os testes que comprovam que não existe curvatura. Então, assim, muitos terraplanistas estão, assim, indo a campo para poder conferir se de fato, né, existe essa curvatura, né, que deveria haver, né, por nos informarem que a terra é esférica, ok? Mas nós vamos confirmar aí que de fato não existe, ok? Só para ter um entendimento, né, deveria ser assim, né? O observador, ele, quando olhar, né, vamos dizer, um objeto que está muito distante, o objeto, naturalmente, ele vai estar escondido atrás da curvatura, ok? Então, os objetos, eles têm necessariamente que se esconder atrás da curvatura da terra de maneira que nós não possamos vê-los, né? Então, é por causa da curvatura que nos dizem que nós não vemos objetos a uma certa distância. E aí a questão é, será que não vemos mesmo? Ou conseguimos ver aí esses objetos que estão na suposta curvatura? Então, nós vamos pôr isso à prova, ok? Como eu disse, aí está a tabelinha, né, aí com os cálculos de curvatura que fizemos no vídeo anterior. Quem quiser mais detalhe é só dar uma olhadinha aí no, ok, no vídeo anterior. Vamos lá! Esses testes de curvatura, na verdade, eles foram realizados por canais aí que trabalham com a terra plana, pessoas que foram a campo, já quero aí mandar um abraço, viu? E dizer para o pessoal se inscreva nesses canais aí, eu vou mencionar um por um, né? E, assim, fizeram um excelente trabalho e nós vamos avaliar. Eu fiz alguns cortes para o vídeo não ficar muito longo, ok, aí sobre esses testes de curvatura. E quem quiser mais detalhe, eu vou deixar aí no link do canal, ok, os vídeos completos, ok? Então, eu estou passando aqui porque eu verifiquei esses testes de curvatura e, de fato, são cientificamente corretos, né, e fazem todo sentido, ok? Aí eu quero ver alguém refutar esta informação que é, de fato, uma informação científica, ok? Então, vamos lá! Esse primeiro vídeo, ele é do canal Sem Hipocrisia. E aí, um abraço para o Martins. É a Ilha Sumítica, que está a 33 quilômetros. Ele tem uma visão limpa da Ilha Sumítica. Olha só! Eles estão tentando visualizar uma ilha. Olha lá, essa pequena ilha, a Ilha Sumítica. 33 quilômetros. A altura da Ilha, o pulgolho que ele nos mostra aqui, ela tem aproximadamente 28 metros. Mas, um globalista aferiu isso e não dava essa altura. Dava 42,42 metros. Então, seria mais alto. Nós teríamos uma curvatura de 50,07 metros. Ah, e o que isso quer dizer? Ok, então aí, ó, eles já deu os dados, né? Uma ilha a 33 quilômetros, considerando, né, alguém reclamou lá que pelo Google estava errado, 28 metros de altura, e recalcularam, falaram que a ilha tem, então, 42,42 metros de altura. Aí a questão é, ele acaba de mostrar aqui, a curvatura em 33 quilômetros daria para ver essa ilha? Não, porque a curvatura, já contando a refração, ok? Então, tem o cálculo da curvatura, ainda se joga o índice de refração nesse cálculo, e aí daria uma curvatura de 50 metros, ok? Então, a ilha, ela deveria estar escondida por 50 metros de curvatura. Vamos verificar se eles conseguem ver essa ilha aí. A nossa ilha, ela teve 42,42 metros. Nem considerando a refração pela opção de ciência, deveria aparecer nem um pico, nem uma pequena parte da ilha, tá? Então, portanto, se nós filmássemos uma grande porção da ilha, provaríamos de uma vez por todas que a água é plana e nivelada, já descartando a hipótese de fata morgana e descartando a hipótese de refração. Aí, será que eles conseguiram? Com o auxílio de uma trena, medimos a altura do observador até a lâmina d'água. Então, temos 2,30 metros exatos. 2,30 metros. Aí, é a altura do observador. Fiquem com essa filmagem. Olha a ilha aí, ó. Aqui, ó. A ilha inteira. Inteirinha. E o Senhor Deus é tão bom que Ele ainda permitiu essa imagem. Presta atenção, porque tem uma baleia aqui, ó, bem na frente, ó. Olha que beleza ali. Aquilo ali é uma baleia. Eu vou deixar o vídeo aí. No momento de retirar a câmera, tomei muito cuidado para que filmasse a madeira, mostrando exatamente que eu estava a 2,30 metros. Ele vai repetir, vai fazer novamente. Excelente trabalho. Excelente trabalho. Parabéns aí, Martins, pelo vídeo. Olha a baleia ali. Olha que lindo. Bem na frente da ilha. É uma coisa preparada mesmo pelo Senhor, pelo Criador, né? Ali. E aí, a ilha que deveria estar escondida, ok? Não deveria, segundo o que nos informaram, teria que ter uma curvatura. Mas não contavam aí que agora, né, queridos, nós temos acesso à tecnologia e conseguimos ver. Esse aqui é o segundo vídeo. Então, nosso teste de curvatura agora foi... Esse é o segundo teste, né, que nós vamos passar aí. E esse teste é do canal Matrix Terraplana, ok? Eles também filmaram aí a 32 quilômetros, 32,6 quilômetros, ok? É, vamos dizer assim, é um talude onde tem ali várias, vamos dizer assim, postes e nós vamos ver assim as luzes dos postes, ok? E aí, deveria estar escondido a 72, 73 metros de altura, né, atrás da curvatura, mas, pelo que nós vemos, não há de fato esta curvatura. Vamos lá. Isso foi lá em Palmas, Tocantins. Abraço aí para o pessoal do canal Matrix Terraplana. Se inscreva lá também, queridos. Canal muito bom e eu aconselho aí verificar os vídeos, ok? 32,6 quilômetros de distância. Trabalho muito bom. Parabéns aí para o irmão. Deus abençoe. Os postes do aterro possuem 14 metros de altura até a lana d'água. Olha só. Com isso, a gente tem praticamente 5 vezes a altura desses postes para atingir a curvatura, ou seja, nada abaixo de 73 metros poderia ser visto. Ainda a guisa... Não daria para ver, olha, é muita diferença. 4 andares ali no aterro da ponte que ele não poderia ser visto, ou seja, é uma curvatura muito grande, porque a gente conseguiu colocar a câmera muito baixa, 35 centímetros realmente é muito baixa, porque a umidade aqui por esses dias está muito baixa, como de costume nessa época do ano. A gente foi lá... Esse já é o terceiro teste de curvatura que eles fazem, nesse mesmo lugar. E esse é o maior teste que ele fez, ele fez à noite agora, tá? A umidade mínima, aqui a gente pegou 18% nesse dia, e com isso a gente entra na convergência dos parâmetros que causam refração. Ou seja, conforme a gente já tem mostrado aí nos outros testes, fica evidente que quanto mais umidade, pior a visibilidade. Ou seja, você não consegue ver muito longe, porque a refração da luz tem a ver com a umidade, com a frequência da luz, porque você tem que estar num momento, uma janela que se abre ali quando os parâmetros convergem. A umidade, ela influencia na capacidade de visão, é isso que ele está explicando, né? Então, um dia que tem menos umidade, você consegue enxergar mais longe. Um dia com muita umidade, você não vai conseguir enxergar muito longe. Então... Nós afastamos 5 quilômetros do segundo teste, portanto a curvatura foi de 72,95 metros, ou seja, 73 metros de curvatura que qualquer um pode checar nesses sites, nessas calculadoras online. A primeira é que a gente usa o Orphic Curve Calculator, que é um site que calcula a curvatura sem a refração. Então, colocando os dados aqui da altura de observação, que é 0,35 centímetros, e a distância aqui foi de 32,6 quilômetros, a gente vai obter uma curvatura de 73 metros. A gente está... Aí, agora ele vai para a prática aí, né? Vai fazer essa avaliação. Então, vocês observam aí, essas luzes, ele está fazendo à noite, já no princípio da noite. Olha só. E aí, dá mais uma vez. É o aterro. Daqui a pouco eu vou colocar umas fotos para vocês entenderem o que ele está filmando. É um aterro com muitos postes, né? Vários postes aí de iluminação. Não daria, se houvesse uma curvatura, não daria para ver esses postes, né? Essas lâmpadas. Olha aí. Observe que ele está apontando e dá para ver muito bem a iluminação dos postes à noite. Esse horário é um horário bom, porque tem uma baixa umidade e consegue ver melhor. Olha só. E ali está a cidade de Luzimandes. O vídeo completo, você pode ver aí, viu? Vai estar na descrição do canal. Acessa lá o vídeo. A gente consegue ver a sequência dos postes. Hoje a umidade chegou a 18%, tem um paus muito baixo. Essa parte escura aqui, possivelmente, pode ser um tapo, eu acho. Conforme a gente viu da outra vez. Olha aí. Aí, ó. É como que é o lugar que ele filmou, ó. Tá vendo? Ele está a 32 quilômetros de distância, né? Ele está dentro da água, né? Com os pés na água. Olha só. E são 32 quilômetros e o que ele está mostrando aí é justamente isso daqui. Tem uma ponte no meio, né? E tem esse talude, né? Tem aí esse aterro, né? O chamado de aterro. É lá em Tocantins. E aí essa última parte do vídeo, ok? Ele agora... E a gente já está no aterro próximo a paus, porque ali já é o canto direito. Ali do terreno. Palmas. Então, aqui já... Ali não tem mais como ver. Ok, queridos. E agora nós vamos aí para mais um teste de curvatura, ok? E esse está lá no canal das Trevas para a Luz. Um abraço também aí para o pessoal, né? Do canal das Trevas para a Luz. Se inscrevam lá, pessoal. Visita o canal. Também tem muita informação interessante, muito boa. E nós vamos agora para um teste de 154 quilômetros. É isso mesmo. A nível do mar foi visto, então, terras a 154 quilômetros. Será que seria possível? A curvatura aí, já com o índice de refração, 1.357 metros deveria ter de curvatura, tá? Mas, não foi isso que nós vimos, não. De fato, dá para ver. Então, é a Inglaterra. Da Inglaterra, dá para ver a Irlanda. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo aí, ok? Excelente vídeo também. Vamos acompanhar. Olha aí. Da Inglaterra para a Irlanda. Aí ele vai mostrar de onde o observador está. Informação completa. Eu vou deixar o link do vídeo. Eu repito, eu cortei algumas partes do vídeo para não ficar muito extenso, ok? Mas eu analisei o vídeo e é muito claro que dá para ver, sim. Ok? É muito, vamos dizer assim, válido esse teste. E, de fato, não há curvatura. Aí ele mostra aí o local e agora ele vai dar o zoom para ver o que que se vê nisso. Vamos lá. Ilha de Mene. É a primeira ilha. Essa ilha já não daria para ver, mas está dando para ver. Mas ainda é outra, além dela. Olha só. E esse lugar? Olha lá. É, meu irmão. É a Irlanda. Impressionante. 154 quilômetros. E aí? Meu Deus. Ele pergunta, é a Escócia, né? Porque a Escócia está do lado, só que não é a Escócia, né? É isso que ele mostra aí no vídeo. Ele mostra que há uma impossibilidade de ser a Escócia, porque essa parte, ele vai mostrar aí, ela tampa a visibilidade. Aí a Ilha de Mene. E aí seria impossível olhar mais para cima, por causa que ali tem um barranco. Então, ele vai mostrar o ângulo que ele pode ver. Ok? Aí, ó. Não pode ver mais acima. Ele mostra que é 279 graus acima. E o máximo que ele vai ver para baixo, por causa da Ilha de Mene também, que seria essa ilha aqui. Ele vai mostrar que a altura do continente, aonde ele está vendo, o pico maior é 304 metros de altura. Sendo 304 metros, mesmo assim, ele estaria totalmente debaixo da curvatura. Aí, ó. Ele mostra, ele fez o cálculo. 154 quilômetros está. Uma margem da outra, né? Aí o que ele viu do outro lado. Será que é possível? Está mostrando aí, ó. 1.585 metros deveria estar abaixo da curvatura. Queridos, é impressionante, né? De fato, não há essa dita curvatura, né? E aí, por fim, né? Eu quero deixar essa imagem aqui, que ela viralizou, né? Aí no mundo inteiro, né? E o pessoal até da televisão depois tentando justificar que isso era uma miragem, que na verdade não é bem assim, né? Aí nós vemos Chicago. A cidade de Chicago, vista, né? Do outro lado do mar, né? A 83 quilômetros. 83,6 quilômetros, né? E a curvatura deveria ser de 540 metros. Então, olha que interessante. Se a curvatura deveria ser de 540 metros, nós temos lá o maior prédio de Chicago, ele tem a altura de 442 metros. Já contando aí tudo do prédio, né? Até a antena, né? Mas nós vemos todos os prédios, praticamente se vê aí a cidade de Chicago, né? E percebemos aí que não há esta curvatura, ok? Queridos, então assim, eu peguei apenas algumas evidências, né? Sobre essa questão das águas serem planas, que não existe essa curvatura no mar, que segundo a pseudociência, deveria existir, ok? E assim, existem muitos e muitas evidências na internet, ok? Mas se você ainda está duvidando, talvez isso foi pouco, eu desafio você, querido, a poder também ver esse vídeo aqui, ok? É lá do canal Terra Convexa, chama Documentário Terra Convexa. Eu vou deixar este link aqui embaixo na descrição, tá? E aí eu desafio qualquer um também a ver esse vídeo e refutar esse vídeo, ok? O próprio Olavo de Carvalho, né? Ele falando aí que viu esse vídeo, né? E ele falou, olha, eu nem sei como refutar, não tem como refutar, né? Essa informação. É um documentário excelente, foi feito aí por engenheiros, até os engenheiros do INCRA participaram desse documentário, né? E eles acreditavam até então que a Terra era um globo, né? E que fazia a curvatura. E eles usaram, assim, equipamentos de última geração, usaram, assim, vamos dizer assim, equipamentos que, de fato, tira qualquer dúvida. Usaram laser para poder fazer o teste de curvatura, usaram também sistema de rádio, e também fizeram aí um teste com GPS, né? E agora, ó, pasmem, eles fizeram um teste com uma distância de 3.050 quilômetros. Não, não é metros, não. É quilômetros. 3.000 quilômetros e provaram, queridos. A Terra é plana. Não existe uma curvatura. Então, se você quiser aí, dá uma olhada, é um vídeo, é um documentário grande, uma hora e meia, mas excelente, ficou muito bom. Parabenizo aí também o pessoal que fez esse documentário, né? O pessoal aí da Terra Convexa. Amém? Queridos, por hoje é só. Essa é a nossa segunda parte da coxa de retalhos, ok? Como eu disse, para provar e entender que a Terra é plana, nós vamos pegando uma informação daqui, outra dali, e aí nós juntamos e vamos, então, compreender que, de fato, a Terra é plana. Amém? Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Amém? Fiquem aí na paz. A Terra é plana porque Deus criou ela plana. Amém? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor! Dói! Mandar? Da einem creditante!